O fogo não me queima As águas não vão afogar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Pois estás comigo Temer porque Sim, eu estou Guardado por quem nunca Vendeu batalhar Seu nome é Seu paz irei Irás prover de novo Eu creio em ti Haja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Não vivo do que vejo Mas vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti O fogo não me queima As águas não vão afogar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Temer porque Se eu Você pode negar Sua mão Se tem paraíso Porque nunca perdeu Batalhas Seu nome é Seu paz irei Virás prover de novo Eu creio em ti Haja o que houver Venha o que vier Virás prover de novo Eu creio em ti Não vivo do que vejo Vivo do que creio Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti E você crê nele E as mãos eu amarei Ele vai prover de novo E de novo E de novo E de novo E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade É a tempestade Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Não vou Não vou Não vou Não vou A tempestade E o vento forte Não vai roubar a sua fé Se você crê nele Pega a tua voz Pega a tua mão de amor Pega a tua mão de amor Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Pega a tua voz e declare Temer por quem? Se você crê nessa verdade Cante com toda a força do seu coração Seu nome é Seu nome é Seu nome é Irás profe de novo Eu creio em ti Aja o que houver Aja o que houver Venha o que vier Irás profe de novo Ele sempre provei Eu não vivo do que vejo Mas vivo do que creio Irás profe de novo Eu creio Igreja Igreja cante Temer por quem? Temer por quem? Temer por quem? Guardado por quem? Irás profe de novo Eu creio em ti Não vivo do que creio Mas vivo do que creio Mais vivo do que creio Irás profe de novo Irás profe de novo Eu creio em ti Irás profe de novo